DDD3399111443 É a dica pra você aparecer aqui no telão Uai, por que eu não apareci daquele jeito ali? Eu de novo? Eu? Sou eu lá? Tirado? Que déjà vu, menino? Quem é déjà vu? Boa tarde, Nico! Parabéns! Você é o melhor apresentador do Brasil! Ziu, ziu, ziu! Ele que disse lá, ó! Continue assim, sendo essa pessoa simples e maravilhosa Você sempre será nota mil! Eu, Rogério Silva, do bairro Granduquesa Mais conhecido como Sozinha de Albuquerque Jr. Você viu ele na janta cá? Parece com o Júnior demais, né? Boa tarde, Nico! Sou a Dani de Mantena E hoje quero mandar os parabéns pra minha sogra, Mari Lúcia E para minha filha, Luizy Luizy Sofie Que está completando um ano hoje Também quero dizer que você é o melhor apresentador do Brasil Ela disse, ela quer dizer, ela disse Seu jeito de nos trazer notícias é diferente E aqui em casa, amamos Obrigado, Dani Por seu carinho A audiência é bondosa, né? Beijo pra sua sogra E parabéns pra todo mundo aí, pra ela Parabéns, Nico! Não perco nenhum programa seu Você é um excelente apresentador O pessoal tá anotando isso aí? Mostra lá pro diretor Você é um excelente apresentador Eu já tinha lido, desculpa Já tinha lido essa parte Você é um excelente apresentador Mas eu vou ter que voltar onde que eu parei Parabéns, Nico! Não perco nenhum programa seu Você é um excelente apresentador Você fica me atrapalhando Ó, você é um excelente apresentador Sou o André da Ilha dos Araújos Um grande abraço Aí, ó Próxima! Que homem que tava aparecendo lá, viu? Parabéns pelo sucesso, Nico Que essa data se repita por muitos e muitos anos Você é o apresentador mais carismático da região Sou Hã? Sou o mais carismático da região? Falou lá, ó Você é o apresentador mais carismático Da região toda Jequitonha, Mucuri, Vale do Lítio, Vale do Aço e Vale do Rio Doce Hã? Muito sucesso e que Deus abençoe Néia de Tambacuri Aí, néia! Tamo junto! Próxima! Boa tarde! Tio Nico Hehehehe Chamar de tio Nico pelas crianças Que pode me chamar também de vovô Nico Por que não? Vim te dar os parabéns pelos seus sete anos de BG É Eu escrevi lá, rapaz Falei, Marcelinho Coloca sete anos de balanço geral lá É sete anos É sete anos no ar na TV Leste, né? De balanço dá seis anos e quatro meses É Aí ela me abraçando lá Vou dar um abraço a ela também Olha o seu abraço aqui, ó Viu aí? Que você continue mais cinquenta anos Viu aí? É, quantos anos que eu vou fazer de dezenove de outubro? Cinquenta e um Soma com cinquenta Dá quanto, bebê ano? Ó, se for jogador do Se for jogador do Carli Teves Não sabe somar, não Hã? Cinquenta e um anos de idade Mais cinquenta Tô falando que eu vou viver até a cento e dez Combinado com o papai do céu Te amo Assistir na hora do almoço Faz uma dancinha pra comemorar É mesmo? Ninguém tinha falado disso? Por que que eu não posso fazer uma dancinha Comemorando sete anos que eu tô aqui na TV Leste? Hã? Hã? Diz que é pra comemorar só sexta, viu? Boa tarde, Nico Estamos sempre ligadinhos no Balão Geral Parabéns pelos sete anos Nos trazendo conteúdos importantes Valter Meu amigo Valter Do Bombeiro, fi E Cremilda do bairro Morada do Vale Governador Valadares Esse é fera Esse é fenômeno Meus amigos, ó Casal de amigos Próxima Boa tarde, Nico Parabéns Sucesso sempre Felicidades, meu amigo Sou de São Geraldo e Tumiritinga Me chamo Gislane Beijos Gislane, um beijo Pra você em São Geraldo e Tumiritinga Já foi lá? Ela é bom Tumiritinga tem manga demais, viu menino? Boa tarde, Nico Manda um beijo pra minha mãe Lúcia do Santo Terezinha Te amo, mãe Diz ela Nico Meu nome é Emanuele Emanuele A sua mamãe Ontem eu falei, Emanuele Passou a mamãe a fazer o cafezinho lá com o Como chama? Biscoito de porvilho Me levar pra tomar um café lá Emanuele Você tá falando da sua mãe de novo aqui, Emanuele Como é que é o nome dela? Ô, Dona Lúcia Vou marcar aqui no Instagram, viu? Próxima Boa tarde, Nico Felicidades eternas Deus te abençoe grandemente Você nota mil Sou o Pedro Henrique Daqui de Itaipé, Minas Gerais Alô, Pedro Olha o estilo do Pedrão Ô, 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 bebiano Podia pedir esse terno Ele emprestado, Gabigol Desse jeito pra eu apresentar aqui num dia, Lamonier Você não vai apresentar balanço geral não, Pedro Você para de aparecer aqui de terno, rapaz De terno aqui só eu, hein? Aí você Você machuca a minha audiência aqui Um abraço Parabéns e que Deus te abençoe Tira o Pedro aí Senão vai querer apresentar o balanço Ah, Pedro